Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe pra vocês aqui algumas dicas, algumas ideias, sugestões de presente, de Natal, de Amigo Secreto. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Separei caderno inteligente, que não tem erro. Também separei alguns livros de colorir, algumas ideias de kit que vocês vão adorar. E o melhor, precinho top, tá bom? Então se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho e deixar muito like aqui também. Então bora lá ver. E a nossa campanha Relâmpago tá incrível em parceria com a MAPED. Então nas compras acima de R$100, vocês podem usar o cupom BORRACHA MAPED. Que aí vocês vão ganhar essa borrachinha croc-croc. Ela é ponteira e ela também apaga caneta gel termo sensível. Muito legal. Acima de R$200, vocês podem usar o cupom ESTOJO MAPED. Que aí vocês vão ganhar um desses dois. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com uma mão. Que é aquele estojo da nossa infância, gente. Olha, quem é da minha idade aí vai lembrar dele. Ele tem dois compartimentos. Um que é mais secreto aqui. Deixa eu abrir, peraí. Esse daqui, o azul. E aqui embaixo. Então são dois compartimentos. Ele é um estojinho box muito legal. Ele é super compacto. Aí tem no azul e no rosa e sortido. E acima de R$300, você ganha esse estojinho. E aí vem apontador, borracha, réguinha e mais de 60 adesivos pra você decorar os seus produtinhos. Aí também é sortido, tá bom? Então essa campanha é relâmpago, ela é limitada. Então enquanto tiver valendo cupom ali no site, vocês vão ter certeza que vai ganhar esse mimo, tá bom? Não esqueçam de usar o cupom. Tem que usar pra conseguir ganhar. É claro que precisava ter a dica do caderno inteligente. Tem vários tamanhos, então vocês conseguem também montar kits. Você pode colocar um caderno com marca-texto, com canetinha. Vai ser incrível. Melhor presente ever, gente. Esse daqui é o tamanho inteligente, menorzinho. E aí ele tem a folha sem pauta, tá bom? Esse aqui é um modelo novo, que é lançamento. Tô apaixonada. Também tem esse, que é o A5, que é ultravioleta. Ele também tem adesivos. Aqui ele vem com folha pautada. E no final vem com folha sem pauta pra você. Vem divisórias. Tem também o tamanho médio. Tem o tamanho grande. E tem várias cores e estampas. Então tem pra todos os gostos. Esse daqui, ó, é o lilás, que é muito lindo. Tem também esse que é da Bárbara. Tem vários modelos no site. Claro que também tem um modelinho mais neutro. Esse aqui é o caramelo. Tem também todo preto, bem lindo. Separei também outros modelos de caderno. Esse daqui é lindo, que é o Smart da Dac. Ele tem essa capa do Baby Oda, que é a coisa mais lindinha. Também tem do Mickey, da Minnie. Várias estampas lá no site. E ele tem as folhas reposicionáveis, ó. Você pode tirar e colocar. Essa aqui é verdinha, bem clarinha, com a linha branca. Fica maravilhoso na hora de fazer os resumos, as anotações. Tem também esse com folhas pretas. Então, caneta gel branca, metálica. Fica simplesmente lindo, lindo, lindo. Eu vou até gravar um vídeo pra vocês só testando nesse caderno. Falando em caderno, em colorir, também tem vários modelinhos de livros. Então, ali no site tem uma infinidade. Esse daqui é de frases. Então, você pode dar de presente até pra adulto. Mas, vou te falar que eu também amo esses aqui de princesa, de animais. Eu acho lindo. Então, eu teria um de cada, pra falar a verdade. Então, um kitzinho de livro com lápis de cor vai ficar maravilhoso. Um baita presente, tanto de Natal, quanto de Amigo Secreto. Esse aqui da princesa também é lindo demais. Em todas as princesas aqui. Mulan, tem a Bela. Já vi a Jasmine também. Olha isso. Me diz. Simplesmente lindo, lindo, lindo. Então, esse aqui da princesa. Tem vários outros modelos lá no site, tá? Eu sempre posto vídeo. Eu já postei aqui no canal também, mostrando os detalhes aqui por dentro deles. Mas, esse aqui é só pra vocês conhecerem um pouquinho. Pra quem ama marca-texto, a gente tem muito modelinho de marca-texto lá no site. Esse da Mapedia é lançamento, modelo Nightfall, lindíssimo. Super, super neon, maravilhoso. Tem também o kitzinho menor de bichinhos, que é uma fofurinha. Pra quem prefere estabilo ou um kitzinho, tem também esse, que é super presenteável. Vem 12 unidades. Aí tem o mini marca-texto, tem estabilo swing rule, estabilo boss. E aí vem nesse kitzinho, né? Nessa caixinha, que eu acho belíssima. Na parte de canetinha e lápis de cor, a Mapedia tem muito modelinho. Se eu mostrar esse aqui, acho que ia ficar umas duas horas falando só dos produtinhos da Mapedia. Esse lápis de cor é um dos meus preferidos. Tem 72 cores. Aqui tem todos os nomes pra vocês verem. Também tem esse kit de canetinha jumbo. E a ponta não afunda. Então, ela é bloqueada. A Maria ama esse kitzinho. A Maria tem dois anos e oito meses. E ela adora. Pra quem curte uma caneta um pouco mais diferente, também tem pontinha 08, que é essa daqui da Staedtler. Que ela é tudo, tudo, tudo. Muito boa. O kitzinho, ele fica em pézinho também. Então, ele vira tipo um porta-lápis, tá vendo? No próprio estojo. Também tem ponta mais fina. Tem canetas esferográficas. Então, o site tá cheio de canetinha. Vocês podem montar um kit, por exemplo. Um caderninho, uma agenda, um marca-texto e uma caneta. Ou pode ser um kit de marca-texto junto com lápis de cor e um livro. Vocês conseguem montar vários kits super legais. E o pessoal vai adorar, eu tenho certeza. Agora, na parte de agenda e planner, a gente também tá cheio de opções no site. Tem datado, tem sem data. Essa daqui é uma agenda. Então, a agenda, ela geralmente tem essa folha toda aqui pra um dia só. E aí, só divide em dois quando é final de semana. E aí, é legal que tem os horários também pra se organizar. É super prático. Essa aqui do Mickey, ó. Ela tem uns detalhes aqui na capa. Que eu acho muito, muito lindo, ó. A daqui se superou nesse modelo. Tem também esse da Minnie. Que tem até um hot stamp, coisa mais chique. Aí, por dentro, ela vai pro tom de rosa, assim, também. Mesmo estilo. Aqui no início também tem calendário. Muito bacana. Aí, a Datilibra, ela tem espiral. 2023, então, ela já é datada também. Ó, ela é um pouquinho diferente, tá vendo? Ela já tem os desenhos. Também tem a data, também tem a folha inteira. E só divide aqui no final de semana, tá bom? E aí, quando termina aqui o mês... Deixa eu mostrar pra vocês. Março, março, março. Aqui, ó. Tem também o calendário, uma visão mensal. E também um espaço pra anotações. E depois vai seguindo, certo? E aqui no final tem mais espacinho pra anotar também. A fábrica de canetas é uma baita opção de presente. Tem um preço super legal e é muito divertido. Aqui você recebe o materialzinho pra montar até 10 canetas. Então, tem toda a explicação, todo o passo a passo. É muito fácil de montar. E é super divertido, ó. É uma caixinha compacta. E aí, você monta as suas próprias canetas. É muito legal mesmo. Outra opção também é organizador. Sério, gente. Quem não ama começar o ano super bem organizado. Então, você pode colocar um kitzinho de organizador. E também pode colocar com agenda. Que aí fica um kit de organização mesmo, sabe? Ó, tem vários modelos ali no site. Esses daqui são da Adelo. Que são incríveis. Eu tenho vários, vários, vários. Também tem esse outro modelo. Que é o porta-objetos. E ele tem três divisórias. Aí tem várias cores. Também tem, assim, mais temático da Minnie e do Mickey. Que tá muito lindo também. E pra quem não viu, a gente recebeu um monte de reposição e também lançamentos. E aí, você pode montar um kit super combinando pro Volta às Aulas, por exemplo. Então, você pode fazer um kit só com produtinhos da Sof. Que vai ficar lindo. Tem também da coleção do Stitch. Que tá maravilhosa. Dá pra montar um super, super kit. Eu vou até gravar um vídeo pra vocês. Mostrando todos os produtinhos dele. Que a gente tem aqui na loja. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu dei várias ideias. Olha, esse marca-texto foi um dos meus preferidos. Eu adoraria ganhar um deste Natal. Livro de colorir também não tem erro, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada. Vou deixar o link do site, cuponzinho, pra vocês garantirem. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.